E eu queria que, já registrei na rede social... Só fiz a leitura labial, não saiu a fala do Denis Abrão. Eu vi ótimas, ele disse. Eu já registrei... Eu fiz a leitura labial. Eu já registrei na rede social, ressaltando a coragem, o gremismo, a capacidade de doação do Denis Abrão de assumir o Grêmio nessa situação e que nós vamos sair, Denis Abrão. Mas aconteça o que aconteceu, o teu nome já está marcado na história do Grêmio pela imensa coragem, pela imensa determinação que tu tivesse ao assumir o Grêmio na condição em que o Grêmio está, fazendo o possível e o impossível para as coisas aconteçam. O teu exemplo, a tua força leva os gremistas a acreditarem. E, no meu caso, eu simplesmente não tenho crítica nenhuma ao Grêmio. Acho que a gente não pode reclamar de nenhum jogador, de nenhum dirigente, o que a gente tem que fazer agora é emprestar todo o apoio para a direção para que ela não se desvie de absolutamente nada nessa missão muito difícil que é se manter na Série A. Então, aqui vai o meu agradecimento de torcedor Denis.